Bom meus amigos, hoje nós estamos aqui no ramal Cajarana acompanhando mais um trabalho de recuperação de ramal Quero agradecer aqui a Secretaria de Obras do município de Brasileira em nome do nosso amigo secretário Lima Agradecer também os operadores, agradecer meu amigo Josué, agradecer a comunidade aqui Que tem sido parceiro aqui no trabalho aqui, cuidando aqui dos nossos funcionários Quero aqui também em especial agradecer a nossa chefe do executivo, prefeita Fernanda Sen Porque dada a ordem de serviço aí e a execução do trabalho acontecendo aqui nesse exato momento E nós enquanto vereador fiscal do município e representante da população Estamos aqui acompanhando de perto os trabalhos oferecidos aqui pela nossa gestão Obrigado a todos, que Deus abençoe a todos